Tem dois lugares que a gente engorda, que é embaixo da nossa pele, que se chama tecido adiposo subcutâneo e tem uma gordura que a gente acumula dentro da cavidade abdominal que fica no meio dos órgãos. Então, nessa foto, vocês veem o tecido adiposo subcutâneo e a cavidade abdominal recheadinha de gordura. Normalmente, as mulheres, porque a gente tem estrógeno, engorda no subcutâneo, por isso que mulher é mais fofinha. Isso mexe com a nossa estética também. Então, as mulheres não gostam muito desse tecido adiposo, não. Principalmente porque a gente engorda nessa região, coxa e femoral, tá glúteo, coxa. O homem, ele já tem um outro tipo de gordura. É uma gordura que ela vem lá dentro da cavidade abdominal e às vezes é só lá. Então, vocês já viram que tem alguns homens que tem braço fino, perna fina e aquela barriga dura pra frente? Gente, já viram isso? Eu já vi gente até, homens que tem até barriga de tanquinho, só que ela é pra frente. A gente chama isso de casco de tartaruga. Porque tem uma gordura lá dentro da cavidade abdominal, ela fica no meio dos órgãos. Nessa foto de tomografia, dá pra vocês verem isso nitidamente. Aqui a gente tá vendo uma pessoa que tem gordura subcutânea, então fica toda em volta da pele. E tem a gordura lá dentro da cavidade abdominal. Olha que interessante, até em volta do coração, né? E essa aqui é uma pessoa magra, que ela tem um pouquinho de gordura aqui na região do culote. Mas, se você olhar a cavidade abdominal, é toda isenta de gordura. Olha só, a gente já vem do fígado aqui, o fígado de uma pessoa que tem bastante gordura acumulada, ele é um fígado aumentado. Então, o que eu quero dizer, mostrando essa foto pra vocês? Que a gordura que a gente acumula dentro da cavidade abdominal, ela é uma gordura mais perigosa. E ela atrapalha todo o nosso metabolismo, comparado com a gordura que a gente acumula embaixo da pele. Tá? Então, por isso que essa gordura aqui, ela altera o nosso colesterol, ela altera a nossa glicemia. Então, a pessoa pode ficar pré-diabética ou diabética, simplesmente pelo fato dela ter gordura dentro da cavidade abdominal. E mexe com a nossa pressão. E isso pode levar a doenças cardiovasculares. Então, só pelo fato da gente emagrecer, a gente fica muito mais saudável. Às vezes, todos esses problemas somem simplesmente do que a gente emagreceu. E agora a gente tem uma ferramenta pra isso, né? Pra ajudar as pessoas a emagrecerem. Não só ficarem bonitas, mas também mais saudáveis. Vamos falar um pouquinho do que que essa gordura acumulada, ela causa no nosso organismo. Já viram isso? Empurta telômeros? Sim? A gente tem até um produto lá nos Estados Unidos da junece relacionado a telômeros. Telômero, pra quem não sabe, é a pontinha do DNA, do nosso cromossomo. Lembra que ele fica em forma de xizinho? Que a gente teve que estudar isso na aula de biologia? Cada pontinha tem essa capinha protetora que se chama telômero. E só pelo fato da gente engordar, a gente encurta esse telômero e isso nos envelhece mais rápido. A gordura aumenta os danos ao nosso DNA. Por quê? Ela aumenta o número de radicais livres no nosso organismo. O que é isso? É uma molécula que a gente produz, que ela envelhece, ela vai enferrujando e ela causa danos no DNA. Olha só, vou falando de venda casada, hein? Que tal colocar o reserve no meio da linha Z? Sim? O reserve não é um potente antioxidante? Então também vai ajudar aí, porque a gordura acumulada, ela é extremamente oxidativa. Ela produz muitos radicais livres. A gordura que a gente tem acumulada e a gordura que a gente come, tá pessoal? Diminui o pool de células-tronco. Lembra que a nossa linha luminesce é retirada de gordura humana? Então a gente tem células-tronco no nosso tecido adiposo, que são responsáveis por reparar e regenerar a nossa pele. O Nathanielman tira essa matéria-prima, retira os fatores de crescimento. Lembra disso? Que ele tira de glicoaspiração o que ele faz? Então, se a gente engorda, nós mesmos estamos diminuindo o número dessas células-tronco no nosso corpo. Isso daqui, ó, é bem interessante e a linha, ela dá uma focada nisso. A gente tem um processo pró-inflamatório. Quando eu trabalhava lá na USP, eu ajudava a fazer pesquisa no laboratório de metabolismo. Era muito interessante porque a gente tinha os ratinhos lá e a gente dava uma dieta pra eles e analisava o que acontecia. Vocês acreditam que quando o ratinho comia batata frita, porcaria doce, subia o nível de inflamação na corrente sanguínea? Comparado com os ratinhos que estavam comendo uma dieta saudável? Então a gente tem um processo pró-inflamatório pelos alimentos que a gente escolhe pra comer. Isso acontece no ser humano também. E só pelo fato da gente ter gordura acumulada, a gente tem um processo pró-inflamatório acontecendo. Isso atrapalha bastante o nosso corpo. E aí a gente tem essa questão dos hormônios de saciedade, que a gente chama de grelina, que é aquele hormônio que faz a gente sentir fome. Então toda vez que a gente diminui o número de glicose na nossa corrente sanguínea, pra vocês entenderem, tudo que a gente come que fornece carboidrato, então pode ser fruta, pode ser aveia, pode ser açúcar. O produto final na corrente sanguínea é glicose. Alguns alimentos fornecem mais, outros alimentos fornecem menos. Então quanto mais refinado for esse carboidrato, ou seja, mais simples, vocês já ouviram isso? Carboidrato simples e carboidrato complexo? Ah, carboidrato complexo, carboidrato integral, ele é mais saudável do que o carboidrato simples, já ouviram isso? Índice glicêmico médio, baixo, alto. O que é isso? Toda vez que a gente come um carboidrato, essas glicoses vão ficar disponíveis na corrente sanguínea. Se ele for um carboidrato simples, refinado, de farinha, de pão, de açúcar, ele entra muito rápido na corrente sanguínea. Então a gente tem uma hiperglicemia. As nossas células, elas vão pegar o que elas estiverem precisando, mas elas não precisam de tanto assim. O que sobrar, o que vai acontecer? Estoque. A gente produz um hormônio que se chama insulina, que ela é responsável de barrer essas glicoses da corrente sanguínea. Ela manda para o cérebro, ela manda para os tecidos, ela manda para todas as células que estiver precisando. O que sobrar, ela manda tudo, ó, para cá, no caso das mulheres e dentro da barriga, no caso dos homens, na maioria das vezes. Então, quanto mais carboidrato refinado a gente come, mais insulina a gente produz e mais a gente engorda. Só que o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, ele precisa de glicose. Glicose é a molécula que ele se alimenta, tá? Que dá energia para ele. O cérebro, ele não pega gordura, ele não pega proteína, ele só pega glicose. Então ele vai ficar monitorando quanto de glicose tem na nossa corrente sanguínea. Na glicemia, vocês já ouviram isso? Ok. Se é que começa a cair a glicemia, ele começa a produzir um hormônio que se chama grelina, lá no estômago e a gente sente fome. Quando a gente come, a glicemia se repõe, o tecido adiposo e as células recebem energia, mas se o tecido adiposo, ele recebeu gordura, ele vai começar a produzir um hormônio que se chama leptina. Que o nosso sistema nervoso começa a perceber que tem leptina na corrente sanguínea e cessa o sinal de fome. A gente se sente saciado. Ok? Então vamos lá, vamos entender qual que é a proposta da nossa linha Zen e o que ela pode ajudar em tudo isso que eu falei. Já viram o William Anzalag falando que é uma linha holística? Sim, por isso que ela chama Zen Body. Porque ela vai trabalhar em vários aspectos, não só no emagrecimento. Então eu já vi algumas pessoas falarem assim nas redes sociais. Olha, você vai emagrecer 8 quilos. Você vai emagrecer 12 quilos em X tempo. A gente não pode prometer isso. Porque a gente tem um ganho de massa muscular. Vou falar disso. Mas a proposta é melhorar a saciedade, queimar gordura e ao mesmo tempo formar massa muscular. E a gente não está fazendo uma dieta apenas. A gente está promovendo uma mudança de estilo de vida. Que a gente consiga fazer o programa e que a gente consiga permanecer numa dieta saudável para sempre. Isso não quer dizer que a gente não vai comer umas gordices de vez em quando. Mas o que a gente tem que fazer? Desacostumar a comer essas coisas que não nos trazem benefício algum, só prazer, para de vez em quando realmente. E olha só, não se pesar. Isso eles falam o tempo todo, né? Não se pese. Porque a gente pode ganhar massa muscular. Eu vou explicar isso mais. O que que se faz no lugar? Medir a circunferência de cintura. Assim a gente consegue ver o resultado. Então, fala já pro seu cliente. Não se preocupa com o peso. Pega uma fitinha métrica e vai medindo a circunferência de cintura. Se ela estiver diminuindo e o peso da balança não mudou. Sim, a pessoa está emagrecendo do mesmo jeito. Por que que tem isso? De a gente não se pesar. Quem acha que isso daqui é sinônimo? Perder peso e emagrecer? Pode ter medo de bullying. Muita gente, né? Muita gente usa a balança como forma de verificar se está emagrecendo ou não. Mas dentro do meu consultório, o que que eu queria dos meus pacientes? E emagrecimento. Independente se a balança estava mostrando queda ou não. Olha só. Coloquei nesse desenho o Schwarzenegger e o Faustão antigamente. E o Schwarzenegger antigamente também. Os dois têm o mesmo peso, a mesma altura e o mesmo IMC. Aquela ponta que a gente faz peso por altura, né? Mas e a composição corporal deles é diferente? Eu também. Sim. Um tem pouca gordura e o outro tem muita. Então o peso desse daqui é praticamente músculo. Por que que isso acontece? Aqui a gente tem 2,27 kg de músculo e 2,27 kg de gordura. Então a gordura, ela é muito mais, ela é muito menos densa do que o músculo. É que nem aquela coisa que a gente aprendia na escola. 1 kg de chumbo para 1 kg de algodão. Qual que ocupa mais espaço? O menos denso. Tá? Então o que que acontece quando você começa o programa e você começa a ganhar massa muscular? Você tá ganhando peso num tecido denso, que pesa muito. Então pode ser que você chegue aí nos 5 kg de emagrecimento em gordura e ganhe, vamos pôr 2,5 de massa muscular, 3 de massa muscular. O que que vai aparecer na balança? 2,5. Mas na verdade você emagreceu, você eliminou 5 kg. Por isso que a gente não pode usar só a balança como parâmetro. Então cuidado com essas promessas aí que eu tenho visto nas redes sociais. Olha, você quer conhecer um programa que você vai emagrecer 12 kg em X tempo. A gente não consegue prometer isso. Mesmo porque eu sempre friso isso. Processos biológicos, eles são individuais. Você não pode dar um número correto. Se você quiser fazer um post, conheça um programa que vai mudar definitivamente o seu corpo em 8 semanas. Acho mais legal esse tipo de post. Isso daqui o Mark falou. Quanto será que tem de calorias aqui, né? Na gordura. Você já viu nessa conta? Todo nutricionista ensina isso. 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de gordura. Desculpa, de proteína. 4 calorias. É a mesma quantidade do carboidrato. E 1 grama de gordura. 9. Mais do que o dobro. Então se você apertar aqui e estiver apertando 1 quilinho, você tem 9 mil calorias acumuladas aqui. Ah, mas ele falou que é 7. Sim, porque a gente tem um pouquinho de proteína e um pouco de água junto. Então são 7 mil calorias para cada quilo de gordura. Então, haja calorias aí para a gente economizar. E como que a gente emagrece? Tirando a energia que está estocada aqui. Então, para isso, a gente tem que comer menos do que a gente gasta. E por que é tão fácil engordar, né? Tão fácil acumular? É super difícil perder e tão fácil acumular. Vocês já pensaram nisso? Direto. Mas você tem a resposta? É porque a gente vem de um ambiente que a gente gastava muito. Quando a gente vivia no meio da natureza, a nossa rotina não era mais física? Tinha cadeira para sentar? Tinha cama para adentrar? Tinha que ir atrás do alimento, atrás de água? Quem conseguiu sobreviver mais nesse ambiente, que tinha bastante escassez alimentar, vocês conformam comigo? Era todo dia que você encontrava alimento? Não. Inverno, imagina isso. Quem conseguiu sobreviver nesse ambiente era quem conseguia estocar mais. Quem tinha mais energia estocada. E a gente viveu milênios nesse tipo de ambiente. E aí, de repente, tudo se modernizou. Inventaram a roda, inventaram o motor, inventaram... A gente fixou o lugar, a gente inventou o supermercado, a industrialização. E aí a gente está vivendo num ambiente que a gente tem muita oferta de alimentos e calorias, porque tudo está refinado. Se refinou o sal, se refinou o açúcar, se refinou a gordura, se refinou a farinha. Mistura tudo isso, você tem um panetone. O sabor é incrível, mas o que aconteceu com as calorias por porção? Concentraram. Um bombom. Vamos falar que tem 120 calorias no bombom? Imagina? É muita caloria concentrada num alimento só. Mas muito saboroso. É até injusto a gente falar para as crianças, né? Não come esse bombom e come uma maçã. Injusto, mais ou menos. A gente deveria educar as crianças melhor. Mas o sabor é muito bom. Por isso que a gente gosta de comer, porque está tudo muito aguçado. E a gente tem um organismo preparado para comer, para gostar de comer e para estocar. E o que aconteceu com a atividade física na nossa modernidade? Acabou, né? O que a gente mexe só? Um dedinho. Um dedinho. Eu tenho 41 anos. Quando eu era criança, eu tinha que levantar da cadeira para abrir o portão da casa para o meu pai. Tinha que levantar para mudar o canal da televisão. E era preto e branco quando eu era criança. Então, também não era muito interessante. A gente brincava mais na rua. Isso a gente está falando de 40 anos atrás. Muito pouco, tá? Então, o que acontece? A gente tem um organismo extremamente estocador. Muitos alimentos disponíveis. Pouca atividade física. Por isso que a gente está acumulando tecido adiposo. E outra coisa que aconteceu também. Nossos alimentos estão muito químicos. Muito químicos. Então, a gente tem muita coisa química na nossa alimentação, no nosso ar. Tudo que tem em volta. A gente está com muita química. Por isso que tem a proposta da fase detox. Eu já vou explicar. Quem inventou a linha Zen? Esse cara com uma energia fenomenal. Acho que ele já é maravilhoso do que quando ele pula, né? Não é? Nunca vi tanta energia. E a proposta dele é isso. Você criar um estilo de vida saudável. E não ficar fazendo dietas. Que até você vai ter um resultado durante um tempo. Mas depois que você volta a comer normalmente, tudo volta para o lugar também, né? Não é assim? Efeito sanfona. Alguém já passou por isso? Todos nós, né? Maioria. Por quê? A hora que você volta a comer normal, acabou. Então, ele tem um conceito que eu nem sei traduzir em português. Que se chama UN-DIET. Ou seja, para de fazer dieta. Vamos fazer uma forma, um estilo de vida que você consiga emagrecer e se manter magro. Linha Zen. Zen. Quem assistiu a live hoje? Deixa eu ver se tem bastante gente. Legal. Acho que deu para esclarecer muita coisa nessa live. Vamos começar pelo Prime. Vou explicar os produtos e depois eu vou explicar o programa, tá? O Prime, ele é aquele da fase de destoxicação. O que é detox? Eu sempre falo isso. Essa palavra, ela ficou um pouco... Como é que fala? Banalizada. Quem que faz detox? É o Prime ou é o fígado? É o fígado. Então, a gente vai ajudar o nosso fígado e o nosso intestino a se limpar. Isso é muito importante. Porque é bem legal aquela analogia do carro. Se você vai colocar uma gasolina aditivada ali e todos os filtros, eles estão sujos. Você não vai ter um melhor aproveitamento daquilo. E a sua performance também não vai ser tão boa. Então, quem faz detox e quem ajuda a eliminar coisas é o nosso fígado e o nosso intestino. E isso a gente faz desde o momento que a gente nasceu. Se você respirou um pouco, ele vai ter que sair. Ele vai ter que sair do seu corpo. Ele vai ter que ser detoxicado. O que tem aqui dentro? Algumas substâncias que vão ajudar nesse processo. Eu separei aqui. O psyllium, ele é uma fibra. Fibra solúvel. O que isso quer dizer? Já viram a veia, quando você faz ela no leitinho assim, ela vira um mingau? Então, as fibras solúveis, elas têm uma alta capacidade de agregar água. E ela aumenta de tamanho. Então, quando a gente tem o nosso... Quem tem um intestino meio... Não precisa responder não, tá? Pra não expor. Tem pessoas... Vamos mudar a minha frase. Que tem um intestino muito preguiçoso. Fica com ele preso. Não funciona todos os dias. Isso é péssimo. Imagina que você tem fezes no seu intestino. Você tá carregando essas fezes pra lá e pra cá. É o... É o... É o empesado, né? É merda pura. E aquilo tá no seu corpo. E aquilo tem que sair. E você tá absorvendo, absorvendo, absorvendo todas essas toxinas. Tá? A fibra solúvel, ela vai ajudar o intestino a funcionar. Porque ela aumenta de tamanho. Nosso intestino funciona quando ele começa a se sentir cheio. Então, ela aumentando de tamanho, ela vai fazer o trânsito intestinal aumentar. E olha aqui, beleza? Fibra solúvel dá uma absorvida na gordura que a gente tá comendo. Bom? E vai levar embora, tá? Porque nenhum tipo de fibra é absorvido. Ela vai levar embora com ela. Então, ela vai aumentar o trânsito intestinal. Importante pra fase de detox aumentar o trânsito intestinal? Total. Sim. Pimenta. Ele é um termogênico. O que isso quer dizer? Que ele vai acelerar o nosso metabolismo. Tá? Então, ajudando a pessoa já a começar a emagrecer na fase 1. Gengibre. Antinflamatório. Lembra que a gente falou que a gordura, ela é pró-inflamatória? Então, a gente tem aí uma substância que vai ajudar. Lembra? Ah, não sei se eu falei isso. Que a inflamação, ela inibe a ação da leptina. Não falei, né? Quando a gente engorda, a gente não percebe essa leptina, porque isso cria uma resistência, por causa da inflamação. Então, eles colocaram o gengibre aqui. E ele é um antioxidante também, que é bem importante pra toda fase detox. O reserve vai ajudar bastante aqui também. A cafeína, também termogênico e diurético. Então, na fase 1, a gente toma bastante água. Vocês viram? Bastante água. Quem já tomou nevo e depois de 20 minutos, tá morrendo com vontade de fazer xixi? Café e diurético. Café e diurético. E aí, colocaram vitaminas do complexo B. Que ela tá toda relacionada com a queima, tá? Então, a gente tem, lembra a dúvida, Céu e mitocôndrias? Lembra disso? É ela que, a mitocôndria que tá transformando tudo que a gente come em energia. E ela é totalmente dependente de complexo B. Então, eles colocaram aqui a B1, que ela é relacionada com a, melhorar também a hipoglicemia. A B6, que ela participa das fases de detox lá no fígado. E ela é precursora de serotonina, que é um hormônio que dá saciedade e alegria. Ok? E transforma, coloquei isso aqui, ó. Glutamato em gaba, tá? Quando a gente tá na fase 1, vocês vão se sentir meio irritadinhos mesmo. Porque a gente não tem carbo. Então, dá um pouco de irritação. Talvez o Prime vai ajudar nisso, tá? E a B12 também participa do processo de detox. Também participa do processo de serotonina e controla essa molécula aqui, que é a homocisteína, que é super pró-inflamatória. Ok? Prime? O shape, que ele entra na segunda fase. O principal. Vou deixar pro final, pode ser? Senão não consigo terminar. Deixa eu ver o horário aqui. Vamos lá, que eu quero que vocês perguntem. Não sei. Mas vou deixar. O principal aqui é o cromo. E a parte termogênica do shape. O que que tem aqui de principal? Quitosana. Quitosana é retirada da... Como é que fala? Casca? De crustáceos. Sabe aquela casquinha do camarão? Do siri? É daí que eles tiram a quitosana. Me perguntaram. Ah, quem tem alergia a crustáceos? Pode ser que tenha? Sim. Tá? O que que a gente faz? Faz um teste. Faz um teste. Avisa, tá, pessoa? Mas ele tá aqui porque ele diminui a absorção de gorduras lá no intestino. Interessante? Laranja amarga. Tá aqui no rótulo que tá escrito laranja amarga e lá atrás tá escrito laranja só. Mas é a laranja amarga, que ela é uma fruta chinesa e ela tem ação de termogênese. Já aprenderam o que que é isso? Aumentar o metabolismo, tá queimar mais, isso que é termogênese. Ou seja, aumentar a lipólise, a quebra da gordura. O que isso quer dizer? Quebra da gordura. Tirar a gordura que tá fixa aqui, transformar ela em moléculas menores e suir pra corrente sanguínea pra ser queimado. E aumentar o metabolismo. Goji berry, anti-inflamatório. Importante? Lembra? Grelina, leptina. Goji berry, anti-inflamatório e antioxidante. Cafeína. Aqui tem mais cafeína do que no outro. Do que o prime. Então, ele tem bastante cafeína. Que é pra aumentar bastante a termogênese, ser diurético. E, como eu falei, tem mais aqui no shape. O que a cafeína faz? Ela aumenta a liberação também de gordura na corrente sanguínea. Sai de dentro da célula e fica disponível dentro da corrente sanguínea. Por isso que todos os pré-treinos têm cafeína. Lua. E a pessoa que tem pressão alta, cardíaco? Sim, tem cafeína. Se ele tá com restrição de cafeína, deixa o shape de lado. Picolinato de cromo. Esse também é um dos principais aqui. O que ele vai fazer? Picolinato de cromo ou cromo. Saibam que quando a gente come muito açúcar, a gente elimina cromo. Açúcar é um veneno, tá gente? Elimina cromo, você fica com menos cromo no corpo. Ele vai melhorar a ação da insulina. Lembra quando eu falei que a insulina serve pra barrer as glicoses da corrente sanguínea? Lembra disso? O que é um diabético? É uma pessoa que tem todo esse sistema alterado. Ou ele não produz a insulina mais. Isso é um diabético tipo 1. Parou o pâncreas, parou de produzir o hormônio. O que acontece com a glicose? Fica toda dentro da corrente sanguínea. Por isso que o diabético é chamado de ter açúcar no sangue. Isso é muito ruim. Ou o diabetes tipo 2, o que é? A pessoa comeu tanto carboidrato, bombardeou tanto as células com a insulina, que o receptor dessa insulina não funciona mais. Porque os hormônios são como chave fechadura. A insulina encosta ali na membrana da célula, tem um receptor pra ele. E a membrana da célula abre inteira pra absorver a glicose. Isso é parênteses, tá gente? Só pra vocês entenderem o que que é. E aí, não entra mais a glicose dentro da célula e fica sobrando uma corrente sanguínea. O picolinato de cromo, ele vai melhorar essa ação. Vai sensibilizar melhor os receptores. Então, ele tem manutenção de glicemia. E aí, ele diminui também a vontade de comer doces. Bom no meio da nossa dieta? O Fuse. Então, o Fuse, ele é um blend, tá? Ele não é só uma proteína. Ele é como se fosse uma refeição. Então, ele tem proteína, dois tipos. Ele tem gordura, ele tem carboidrato e ele tem fibra. Então, ele acaba sendo um produto mais completo do que só uma proteína sozinha. E ele vai ser utilizado dentro do nosso programa pra substituir os lances. Pra evitar que aquela pessoa, ela fique no meio da tarde comendo barrinha ou bolachinha pseudo saudável. Veneno. Veneno. Eu queria falar nomes aqui, mas não vou. Tá péssimo. Vai olhar no rótulo. Sempre a primeira coisa que tem no rótulo é o que tem mais. E, normalmente, açúcar ou farinha branca. Tá? E pouquíssima fibra. Então, justamente, o shape é pra você comer algo num lugar que é muito difícil. A coisa mais difícil quando eu montava a dieta é nos lanches. Vocês não sentem isso? Pô, o que eu vou comer? É aquela coisa de castanha e fruta seca. Castanha e fruta seca. E as pessoas acham isso monótono. Então, o que a gente tem? Uma refeição com proteína, com gordura, com fibra, com carboidrato, pra gente substituir. Caseína. Todas as proteínas que tem dentro do Fuse, elas são provenientes do leite. Então, o leite, ele é dividido em quatro coisas. Três proteínas e um carboidrato. Carboidrato, todo mundo conhece. Lactose. Ok? E tem três proteínas. Caseína, whey e lacto-alfa-globulina. São as três proteínas do leite. O que eles fizeram? Concentraram a caseína e o whey. Quando a gente encontra produtos no mercado, a gente encontra isso separado. Ou a caseína, ou o whey. O whey tem algumas formas, né? Ele tem concentrado, isolado, hidrolisado. O que eles colocaram aqui? A caseína, que ela tem absorção lenta. Então, toda proteína, imagina aqui uma proteína, é um colarzinho de pérolas. E cada continha dessa é um aminoácido. E a gente, pra absorver isso, a gente tem que digerir, deixar isso tudo quebradinho em aminoácidos separados. E a gente consegue absorver isso pra dentro da nossa corrente sanguínea. O nosso naara, ele é proteína hidrolisada. Isso quer dizer que ela já tá toda quebrada. Tá toda nesses pedacinhos de aminoácidos. No caso da caseína, não, ela é inteira. Então, ela tem uma digestão mais lenta. Isso quer dizer que esses aminoácidos vão cair na corrente sanguínea mais lentamente. Lembra do carboidrato refinado? Lembra que eu falei disso? Mesma coisa. Então, o que ela faz? Ela faz uma manutenção de aminoácidos na corrente sanguínea. Isso quer dizer que o seu sistema nervoso, ele percebe que tem alguma coisa entrando constantemente. Então, isso dá saciedade. Então, ele falou, você vai sentir fome só duas horas depois. Olha lá, o controle de cena de mais fácil digestão, ele vai entrar bem rápido. O whey a gente usa muito pra repor aminoácidos na corrente sanguínea quando a gente faz exercício. Porque o músculo, ele foi quebradinho, ele foi lesionado, é micro lesionado. Isso não é maléfico, é bom. Então, quando a gente faz exercício... Imagina que o músculo, gente... Vou pegar meu cabelo aqui pra vocês entenderem. É isso daqui, ó. Fibras juntinhas, que quando a gente faz... Fica toda amarradinha. Quando a gente faz exercício e puxa o peso, ele tá pesado, Isso acontece uma micro lesão. Isso é benéfico porque o organismo vai ter que refazer e curar essa fibra novamente. E vai fazer isso de uma forma que ela tenha um tomos maior. Que ela fique maior e mais forte. Cadê o França? Cadê? Tá certo? Tem vários personagens. Paloma. Tá certo o que eu tô falando? Alex. Certo? Ok. Então, a gente precisa fornecer aminoácidos pra que essas fibras, elas se refaçam e se refaçam rapidamente. Então, por isso que tem o whey. E a gente usa o whey dentro de exercício, né? De programa de ganho de massa muscular. Pra que essa fibra cure e que tenha um tônus maior. Ganho de massa muscular. Tudo bem com o whey? O que é o MCT ou TCM? É a mesma coisa, tá? MCT tá em inglês. TCM é traduzido. Triglicérides de cadeia média. O que é esse palavrão? Triglicérides lembra o que pra vocês? Gordura boa. Gordura? Gordura. Então, a gente tem gorduras que elas têm tamanho grande, tamanho médio e tamanho pequeno. Isso também vai influenciar na absorção. Gorduras de tamanho grande normalmente são as gorduras saturadas, que elas são pro-inflamatórias. Não acontece isso com as gorduras de cadeia média. Vocês já ouviram falar que óleo de coco é legal? Porque ele é rico em TCM. Apesar dele ser uma gordura saturada, ele é feito de TCM. É um tipo de gordura de cadeia média. Então, eles colocaram a gordura de cadeia média dentro do nosso shake. Palatinose. Poucas pessoas já ouviram falar em palatinose. Mas é um carboidrato que a gente tava usando muito pra a pessoa fazer exercício e ficar com energia. Porque ele é um carboidrato de absorção média. Então, ele é médio índice glicêmico. Isso quer dizer que ele vai entrar mais devagar do que um carboidrato de alto índice glicêmico. Ou seja, ele também faz manutenção de glicose, em vez de entrar tudo de uma vez. Então, ele não produz tanta insulina. Que é aqui o hormônio que engorda. E a polidestrose, que a gente conhece muito bem, que tem no nosso Naara. É uma fibra. Todas as fibras vão deixar a absorção de macromoléculas. Fica muito difícil essa palavra pra vocês. Mas a absorção de tudo que a gente come, mais lento. A fibra, ela vai segurar um pouco essa absorção. Que é muito benéfico. E ela acaba sendo pré-biótico. Então, o nosso não tem probiótico. Não tem a bactéria, que é benéfica pro nosso intestino. Mas tem pré-biótico. São fibras que alimentam as bactérias. Então, também fica legal. Porque ele vai dar saciedade. Vai melhorar o trânsito intestinal. E ele vai servir de alimento pras bactérias boas que a gente tem no nosso intestino. Gente, uma coisa que eu queria que vocês me ajudassem. Tem um telefone sem fio com polidestrose, que é meio irritante. Destrose. Vocês já ouviram falar? É um carboidrato onde tem um açúcar. Tem muita destrose e muitos alimentos pra adoçar. É um açúcar. Polidestrose é uma fibra. Então, ele não é absorvido. Eu já vi nutricionista falando pra distribuidor nosso. Para de consumir na área, porque isso daí tem açúcar. Mas a pessoa não olha nem o rótulo pra ver que não tem carboidrato. Porque tá chamando polidestrose de destrose. Então, esse é um erro que eu quero que vocês até me ajudem a corrigir. Quando falam assim, ah, mas tem destrose, açúcar. Não, não. Tem polidestrose, que é outra coisa. E no nosso shake tem. Um diferencial. Lua, como é que eu posso fazer uma pessoa comprar o nosso e não comprar um de comum que tem no mercado? Isso aqui, ó. Poucos ou quase nenhum adoçado com estévia. Normalmente, são adoçantes piores. Ele vai te dar saciedade, tá? Ele vai durar duas horas. Vai ser o momento que você vai começar a pensar em sentir fome aqui. Vai fornecer aminoácidos pra construção muscular. Uma coisa que um monte de gente me mandou. Poxa, mas tem lactose. Peraí. Tem, porque eles usaram o whey concentrado. Mas é muito pouco, tá? Então, o Mark falou hoje que uma pessoa que tem intolerância à lactose, ela não vai sentir porque é muito pouco. É, pra vocês entenderem um pouquinho, assim, intolerância à lactose é diferente de alergia com a proteína do leite. Isso é uma coisa que se confunde demais. A lactose, o que ela dá? Desconforto intestinal. Ela fermenta. As bactérias adoram. Lembra dos lactobacilos? Se alimentam de lactose. Então, fermenta bastante. A gente fica com a barriga inchada. Com sensação de inchaço, gases. É isso que ela, às vezes, prende o intestino ou solta o intestino. Mas, quem tem aquelas alergias de trato respiratório, que é rinite, sinusite, muco na garganta, coceira, isso é da proteína. Daí a gente tá falando de uma alergia. Então, não existe alergia à lactose. Existe intolerância à lactose e alergia à proteína do leite. Então, o que tem aqui é muito pouquinho. O Mark falou que não vai influenciar aí pra quem tem intolerância. Por isso que a gente coloca traços. Ele tem também, ele não tem soja. Isso é uma coisa que eu vi nos grupos. Poxa, mas falou que tem soja. Falou que não tem soja, mas tá escrito no rótulo. Uma coisa é ser uma proteína proveniente de soja. E outra, ela ser processada. Onde tem soja, ele pode conter contaminação. Por isso que tem que estar escrito no rótulo. Mas não é de soja. Pode ser que não tenha um pingo de soja. Mas ele foi processado lá pelo ar, veio, bum, caiu um pouquinho ali. Uma molécula, sei lá onde. Por isso que são traços. E precisa estar no rótulo. E não tem glúteo. Tudo bem, gente? Então, vamos entrar nos problemas. É fase 1. Então, você vai... São três fases que a gente tem. A fase 1. Como ela é detox, você vai cortar todos os alimentos que não são benéficos, que vão te intoxicar. Você vai purificar. Então, hidratação também é a palavra da fase 1. E eliminar. Lembra do psyllium, que ajuda a gente a eliminar no intestino? Os produtos usados são o fuse e o prime. Você vai usar o fuse duas vezes ao dia. Cada porção. São 28 porções que tem, né? Ou seja, 56. Porque cada porção você vai usar dois scoops. E prime, nessa fase, são duas cápsulas por dia. Porque a nossa cápsula tem muito mais cafeína do que a americana. Então, você vai usar duas. E não quatro, como é na fórmula americana. Essa fase não tem carboidratos. Então, a gente pode sim sentir uma hipoglicemia. Por isso que eles falam, não faça exercício nesse momento. Se você é uma pessoa que já está acostumada a fazer exercício em hipoglicemia sem carboidrato, faz, mas faz mais leve. Porque eles... Estou ouvindo isso, é difícil. Alguém que faz exercício bastante aqui. Mais, mais, mais leve. Porque também o exercício intenso, ele tem um processo pró-inflamatório. Então, eles estão tentando diminuir isso. E aqui, isso é o que é importante, tá? Saibam que os nossos materiais, para ser lançado rápido, ainda precisa de alguns ajustes. Então, tá lá. Você tem que eliminar da sua dieta glúten, soja, queijo, iogurte e laticínio. Tá faltando aqui o leite, tá? Então, todos os laticínios. Açúcar, adoçantes, com exceção do estévia. Estou querendo descobrir do xilitol, porque é um adoçante que eu uso bastante. Sal, grãos. Isso aqui, para ficar mais claro, os grãos só saem na fase de desintoxicação. Depois eles voltam. Soda é refrigerante. Qualquer tipo de refrigerante. Porque em inglês eles falam soda, que é refrigerante. Então, não traduziram. Mas todos os tipos de refrigerante. Por que que não pode refrigerante? Intoxicante. Ah, mas eu só tomo diet. Intoxicante, tá? Não pode gelatina diet. Porque é intoxicante. Tem reançador de sabor. É... Como é que fala? Tem outro. É o... Aromatizante. Tá? Então, intoxicante. E o café e chá, tá? Aqui eles estão diminuindo o excesso de cafeína. Eu não consigo ficar muito sem café. Então, o que que você pode fazer? Tomar o de manhã, para você não ficar com aquela sonolência e um pouco mais fraco, tá? Acho que não. Ixi, vai ficar muito, muito, muito pequeno aqui. Mas o que que eu coloquei? Os alimentos. Tá? Então, ó, não tem carboidrato. São só frutas e legumes nessa fase. É... As proteínas magras, não pode peito de peru. Por quê? Nem blanqueio, nem nenhum embutido. Por quê? Intoxicante. Tá? Tem nitrito, tem corante, tem glutamato monossódico ali. Não é uma proteína saudável. Então, eles falam, não pode carne processada. Gorduras. São só gorduras benéficas. Abacate, coco, azeite, castanhas. Então, pode... Tá todo mundo perguntando. Mas o que que é pasta... É... Manteiga de castanho? São as... Manteiga de amendoim. Pasta de amendoim, pasta de amêndoa. Essas podem, tá? Dá para fazer várias receitas. Fase 2. É você queimar. Então, aqui, ó. Palavra da fase 2. Exercício. Exercício. Lua, posso não fazer exercício? Tem um monte de gente perguntando isso. Um monte de gente. Posso não fazer exercício? Por que não? Você está saudável? Você tem dois braços, duas pernas? Não sei que você esteja com algum problema. Mas é para fazer exercício, sim. É... Aqui volta um pouco de carboidrato. Mas não muito e não entra farinhas, tá? Entra o fio e entra o shape. Mesma coisa. Duas cápsulas por dia. Entra um pouco mais de carboidrato. Então, os grãos entra. Entra arroz, entra feijão, entra batata, mandioca. Pode comer mandioquinha, que é um carboidrato que a gente tem aqui, que é ótimo. Mas não entrou farinha. Não entrou pão, não entrou bolachinha, não entrou tapioca. Tá? Porque é farinha. E a fase 3, que a gente não tem ela ainda. Mas vocês podem baixar lá na loja de Portugal e continuar. Sem o fit, mas faz a mesma coisa. Continua. Os produtos usados. Fuse e shape. Tá? Então, tem mais carboidrato nessa fase, só que tudo de baixo índice glicêmico. Exercício. E aí a gente tem... Faltou um N aqui, ó. Mudança de estilo de vida, porque você acostumou com esse novo estilo. Você alimentar. Receitas. Então, vamos rolar muitas receitas com os nossos alimentos aqui. E a gente pode dar upload nas nossas fotos de antes e depois e participar da comunidade. Lá vocês podem tirar dúvidas, discutir. E uma coisa que eu queria pedir pra vocês, distribuidores. Responsabilidade do nosso negócio. Eu já vi que tem um monte de gente lá na comunidade do Facebook, sentando a lenha e falando mal. Gente, tem cliente lá, tem consumidor. Então, vamos proteger aqui nossa marca, por favor. E tem que colocar preço também. Hã? E tem que colocar preço também. Tem gente contando preço. Tá? Vamos trabalhar profissional? Sim. Sim, vai ter cliente lá. Vocês estão espantando o cliente, todo mundo. E aí, entra aqui, ó. Anota aí. Facebook.com.grupes.brasilzenprojectaid.com.br E participa de tudo que vai ter ali. Porque vai ter discussão, vai ter live, vai ter respostas de perguntas. Mas sempre com bastante profissionalismo. Combinado? E, pra finalizar, a gente tem aí nosso sempre, né? Nosso pedido pra... A gente não prometer fins terapêuticos. Não... Prometer cura de qualquer coisa. Porque, senão, a gente pode ter problemas. E eu gosto de, nessa hora, ser um pouco até meio grossa. Posso? Não. Se você não é uma pessoa da área da saúde. Você não tem um diploma disso. Você não tem competência. Essa palavra é meio pesada, né? Competência pra prescrição de qualquer coisa pra doença de alguém. Então, sempre quando a pessoa tiver alguma questão de saúde. Peça pra pessoa falar com o médico dela. Pô, a pessoa tem pressão alta. Ela tá com restrição de cafeína. Mostra que o seu produto tem cafeína. Não queira vender a qualquer preço, né? Qualquer... De qualquer forma. Porque se a pessoa, ela sabe, tiver um problema... De quem que ela vai falar mal? Do produto. De você. Da nossa empresa. Se a pessoa tá com, sei lá, problema... Ah, uma coisa legal de a gente falar. Lactante. A gente não pode dar uma dieta muito restritiva pra ela. Então, a fase 1, por exemplo, que tira todos os carboidratos. O leite pode secar. A gestante pode ter impacto no crescimento do feto. Se você tem a dar uma dieta muito restritiva. Não é a nossa o problema. É você restringir muito as calorias dela. Criança... Muita gente tá me perguntando isso. Criança pode... Gente, tem bastante cafeína. Tá? Você dá pra super bastante cafeína pro seu filho? Tá? Ele pode fazer o programa. Tá? Pode... Agora, restringir super o carboidrato da criança. Também pode afetar no crescimento. Claro, gente. Nenhuma semana não vai acontecer nada. Tá? Mas... E o que eu faria? Passou da puberdade ao quê? Tá? Qual o público? Eu falei? Que não falei aqui? Bariátrico. Pode. Tranquilo. Rim. Boa. Pessoas de problema de rim. Às vezes tem muita restrição de proteínas. Quem tem problema de rim. Então, é bem proteica a dieta e o fioz é bem proteico. Hipotiroidismo. Hipotiroidismo. Fala com o médico. Pra ver se tá tudo regulado, os hormônios, como é que tá a reposição. Se tiver ok, pode fazer. Sim. E quem tem gosto? Diabético. Diabético. Diabético, tudo bem, né? É interessante que ele emagreça. Ácido úrico. Hum? Idosos. Pode fazer. Ácido úrico. Tem algum problema? Ácido úrico. O problema de ácido úrico é muita proteína. Então, tem que tomar cuidado. Atleta? Atleta, o que você falou? Atleta. Não. Não tem nenhuma substância aqui que cairia no antidote. Boa pergunta. Ele tá perguntando assim, quais os outros produtos a gente pode misturar? Cara, vou falar um negócio aqui. Não sei, né? A gente tá com... Vamos perguntar pro Mark, tá? A gente tá com uma restrição de cafeína, mas tem um nível que tem bastante. Então, também tenho essa dúvida. Também tenho essa dúvida. Também tenho essa dúvida. Só concluir. Só concluir. Vamos... O resto pode, tá? O Naara, o Vida Céu, Reserve, tudo. O Nara, ele até falou pra bater com o Fuse, o Naara. Vida Céu, ok? Vida Céu. É muito pouco carboidrato que tem no Vida Céu. Na Lua. Crise de pancreatite. Não sei. Pergunta pro médico. Ah, foi falado que é para um equilíbrio do corpo, não só para emagrecimento. Isso. Se você pega uma pessoa que não tá precisando emagrecer, como a gente faria isso? Se pega uma pessoa que não quer emagrecer, como que faria? Legal a fase detox pra ela limpar. Acho que todo mundo se beneficia disso. Mas não precisa tirar o carboidrato. Já vai pra fase 2, por exemplo. Eu faria isso. Câncer de fígado. Médico. Médico. O que é que é? Pode misturar com leite ou com leite? Chega? Você ouviu que não pode nenhum laticínio? Nem iogurte, nem queijo, nem leite. Você pode comprar leite de castanha. O que eu vou fazer? Me sigam lá no Instagram, que eu vou ficar postando receita, que eu vou ficar colocando como que usa com os alimentos brasileiros. E um monte de receita bacanérrima com music, que é um top. Vocês vão se sentir tomando sorvete. É mais saudável, né? Não tem gordura hidrogenada e açúcar. Gente, vou fechar. Né, Fábio? Deu um tempo aí? E aí E aí E aí